Amigas da influenciadora digital que ficou maluca, dizem que ela não ficou nada maluca, apenas está com depressão pesada porque foi burlada. É isso aí, minha família. Aquela influenciadora digital que viralizou na internet depois de lutar com a net no avião e agora está famosa porque foi vista a queimar vários objetos dela, a informação inicial era que ela estava maluca, até porque pelo estado que ela estava não parecia alguém normal, só que segundo algumas amigas, algumas amigas, porque aí também tem outras versões. Segundo algumas amigas, a jovem simplesmente está com depressão, mas é uma depressão daquelas porque lhe burlaram buedekumbu. É isso aí, minha família. Por isso que a cabeça mexeu e é por isso que ela estava aí a fazer esses mamos aí, a queimar mamos, até porque a sua conta do Instagram voltou no ativo e já está operando. Daí a sua conta, muito rabugenta, Edna Luiz, está disponível agora no Insta. Então, dizem que era só uma depressão. Eu não sei qual é a tua opinião, até porque até o momento que eu estou gravando esta segunda parte, a mesma Edna Luiz não se pronunciou. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui foi para vocês, vou subir o estresse para mais um vídeo no final, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas, não tem nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e, mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, a luta pela vida boa continua a ser um dos assuntos mais comentados na internet. Muitas mulheres querem a vida fácil. Muitas mulheres querem depender tudo nas custas do homem. Só querem mesmo entregar o corpo. O resto, o homem que se esforça aí, eu só vou entregar o zibangue, ele tem que fazer tudo. Mas também, para você encontrar um homem disposto a te bancar como deve ser, deves buscar, bué, e tens que ter sorte para encontrar também um bom pagante. E muitas mulheres, para conseguirem bons pagantes, costumam aí, nas mamás que tocam, para receberem um banho milagroso. Quando o homem te tocar, vai colar. Por isso é que o músico, não é? Daradojo cantou a música, um biembie. Antes de meter, manda banhar. Depois de banhar, aluminha. Foca. Porque também tem biembie. Tem lá biembie, vai colar. E há um biembie, não é brincadeira, não. Existe Angola, minha família. E você pode encontrar nos Kwanza, no Palanca, naquelas dias que vende mamas tradicionais. Lá você encontra o mambo bem aberto mesmo. Tipo, mamá, olha, eu quero pegar um homem que ele fica mesmo só meu. Desde manhã até à noite. Para você conseguir controlar o homem, ter o homem na sua palma da mão, não é necessário buscar um biembie. Mas, enfim. Há não mesmo em buscar um biembie, compram. Outras vão além. Tomam mesmo um banho lixado. Vão nos cemiteiros. Dormem com mortos. Tudo para conseguirem ter power. Para terem moedas homens na sua beca. E há. Então, Depois ficam a exibir vidas mulatas, vidas bonitas, nas costas dos homens. Outras mulheres não buscam um biembie. Apenas vão se produzir o mesmo bue. Vão fazer bons mambo no homem. O homem mesmo vai colar um bora sozinho. Ele vai pegar a cola, vai se colar, vai te agarrar e vai te colar. Mas outras mulheres vão buscar um biembie. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro. E, sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Estou os mesmos contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo juntos. Então, essa jovem que vocês estão vendo na tela, né? Chama-se Edna Luiz. É influenciadora só já. Como estão a falar. E ela só ficou mesmo conhecida depois de lutar com a NET no avião. Depois de lá, participou em alguns programas. Enfim, nada assim relevante. Tem também as suas opiniões. Também influenciou em alguns mambo. Mostrou que tem cérebro. Pensa dos coros. E há. Mas, recentemente, ela foi vista a queimar muitos objetos. Perucas, ouros e tudo. A queimar. E há. O que é da queimar? Segundo as informações principais, era que a jovem pegou feitiço. E o feitiço voltou contra o feiticeiro. Seria novidade? Não. Até porque uma parte muito comum é Angola. É. É. É, de nada. Mas a fazer isso por quê? A fazer isso por quê? Meu Deus, tá ficando maluca. Queimou tudo que é dela. As perucas. Os ouro. Os ouro. Tudo que lhe perdeu os bens. Tá queimar, acima mesmo do nada. Aqui na ilha. Tá fazendo o retorque de todo mundo em Lima, lá. Meu Deus, todo mundo tá aqui. A ver. Ah. Essa hora, Edna. Ei. Tá metendo aí as perucas, tudo. Essas miúdas andam muito. Agora tá, eles cobravam. Vê só como é que ela... A cara dela, vê só como é que tá. Até tá feia. Não, porque ela se esfregou assim. Acho que ela se esfregou na bochecha, né? Tô querendo tudo rápido. Ei. Ei, Edna. Olha lá a coisa do fogo. Nesse fogo aí, meteu lá as perucas. Hã? Meteu lá a roupa, meteu os fios. Tudo que ela usa, vê? Essa hora. Acende o fogo. Aqui na ilha. Oi. Oi. Acendei. E há. Surgiram muitas teorias na internet em relação a este vídeo da jovem. Mas agora, fomos contactados por algumas amigas que dizem que não, estresse. Não é que ela ficou maluca, não. Ela fez um bismo e nesse bismo ela foi burlada. A quantia exata não me foi informado, mas a burla e deixou bem depressiva. E ela começou a queimar os mambos dela, tá bem pensativa, enfim. E é por isso que ela estava assim. Não é porque pegou e fez isso, não. Fechou um bismo bonito, só que a outra parte lhe burlou. Eu falei, epa, mas tá bom. Mas se ela lhe burlaram, ela tem que falar, né? Pra limpar a sua imagem. Isso pra ela não tá bem. Não tá bem. Perdeu a noção da realidade das coisas. Se o caso é esse, levem pra um psicólogo, depois pra um psiquiatra, pra ver o que dá pra fazer. Pra recuperarem a sua cabeça. Porque eu não sei quantos milhões é que lhe burlaram pra lhe deixar assim. Porque burla agora virou pão de cada dia. Até amigo pode te burlar hoje em dia. Então ficares maluco por causa de uma burla, não sei. Também depende da quantia, né? Imagina se era 100 milhões de quantas. Deixa maluco, minha família. 100 milhões de quantas num bismo. E você perdeu a tua parte. Dá pra perder mesmo também o bom senso das coisas. Mas não sei. Porque não me informaram o valor. Outras que pra mim pareceu só querem defender a amiga. Não estresse. Ela só tá pra se desfazer das coisas. Não. Não concordo, não. Se desfazer das coisas. Pra queimar. Vai se queimar teu cabelo. Vende. Pra ganhar dinheiro. E você que tá se desfazendo dos mambo. Vai pegar o putulú, né? As cinzas. Vai colocar no rosto. Pra quê? Pra atormentar. Pra quê? Vai se queimar fio de joia. Pra que queimar? Podes vender. Estranham também já. Fazer queimar se calhar pra se desfazer de uma realidade que você se meteu. Talvez é isso. Porque eu não acho que tava se desfazendo dos mambo, família. A explicação da depressão me pareceu lógica também. Porque às vezes, né? Quando a depressão é tanta, a minha família. A pessoa começa a apresentar alguns comportamentos bizarros. É verdade. Tá vendo? Porque se a pessoa com depressão chega ao ponto de ter a própria vida, é porque já não tá a pensar mais como deve ser. Então, e a minha família. Então, epa, são versões atrás de versões. Cada um vai criar a sua opinião e vai comentar. Na minha humilde opinião, a opção da depressão tem lógica, sim. Porque a depressão é forte, minha família. A depressão não é frescura, não. Ainda mais quando o valor é muito grande, que as boas de plano com o cumbu, te ferrarem assim a vida, pode sim perder a cabeça. Agora, essa porque não, só querer se desfazer dos mambo, não tem lógica, não. Depressão tem lógica. Pegou o Bambiambi, também tem lógica. Marting, pra mim, não tem lógica porque ela não canta, não vende nada, não oferece nenhum serviço que precisa de audiência. Talvez que se projetar de verdade para o mundo da criação de conteúdo. Então, que querem começar já com uma polêmica assim bem forte, né? Talvez é isso. Talvez é isso, né? Que há dois anos vai ser rico, exatamente, por ouvir a mulher dele. É, olha aí, ele falou, não é violência. Opa, estamos aqui com esse moço que não gosta de mulheres autoritárias. Não, nós não gostávamos. E eu sou muito autoritária. Eu não te gosto. Eu gosto de homem submisso, o meu marido é submisso. É, é mimoso. Nos amamos, nos completamos e vamos ficar ricos juntos. Cai rir, minha família. Esse aqui é o último vídeo que ela gravou, foi no mês de abril. Minha, de lá pra cá, não gravou mais nada. Só circulou já o vídeo, já que ela tá já maluca. Se é depressão, melhora as manas, tudo de bom pra ti. Que teus familiares possam te levar num bom doutor, ok? Basta uma medicação, vais ficar bora bem. Agora, se é bem, é bem, é bem, é bem, é bem só a igreja. É bem, é bem só Deus quem pode te salvar. Atua no vídeo, nos comentários, nos segostos de dois. Compartilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fica a sua vida.